Esse aí gente, estamos de volta aqui no canal Júnior Mostra, já está dizendo né, e dessa feita nós chegamos aqui agora para mostrar a vocês aqui a coxinha do amor, olha aí ó, coxinha do amor, olha aí ó, coxinha do amor, número para contato, você está aí ó, 35353646 35353646, essa aí coxinha do amor, tem variedades, tem tudo o que você precisa, está certo, nós estamos mostrando aqui, agora com mudança, com coisas boas, está certo, olha aí ó, amplo, o lugar é amplo, você pode trazer a sua família, olha aí, tem de tudo, olha aí ó, olha aí coxinha do amor, olha aí, tem um mototax aí comendo também ó, olha aí, Aproveitando a coxinha aí, boa não é, boa não é, olha aí, primeira qualidade, olha aí, primeira qualidade, olha aí ó, lembrando a vocês que você vai pagar um real viu, um real, olha aí, vê o que é que tem aí ó, olha aí, aqui no canal Júnior Mostra, você vê essas coisas, variedade, coxinha do amor, aqui ao lado da igreja matriz, olha aí ó, olha aí, Pizza, olha aí, aceitamos, olha aí, veja o que é que tem, tudo aí, aceita encomendas, kits, olha aí, tem doces, salgados, olha aí, refrigerante, entendeu? Aqui ó, refrigerante, tudo aqui tem, olha aí, coxinha do amor, apenas um real, apenas um real, olha aí, os meninos estão aí também aí na coxinha do amor, olha aí, lembrando a vocês que a coxinha do amor está localizado aqui, próximo aqui, próximo aqui da pizzaria e também aqui, próximo da igreja matriz, aqui ao lado, próximo da parada do ônibus, né? Aí, isso é você, olha aí, olha aí, deixa eu ver, que são indicatórias, obrigado pela compreensão, olha aí, proibida a entrada com capacete né, proibida a entrada de pessoas sem camiseta né, sem camisa e proibida a entrada de cachorros tá certo, então não se esqueça de chegar aqui na Costinha do Amor e saborear da promoção, tá certo Costinha do Amor, mais uma vez avisando a vocês morenenses que está localizado aqui ao lado da Igreja Matriz, nosso amigo aqui bom atendimento, boa qualidade olha aí, também tem aqui a TV, pra ficar à vontade comendo colchinha e televisão só sossego aí televisão grande aí, pra chegar aqui e ficar desossegado aí olha aí, as mesas aí olha você quer vir com a sua esposa quer vir com a sua namorada entendeu só sossego aí olha aí amplo né, um espaço um espaço pra você chegar aqui e ficar só sossego traga a sua namorada traga a sua criança e venha saborear da Costinha do Amor aqui no canal Júnior Mostra a gente mostra variedade Júnior Mostra, está mostrando aqui Costinha do Amor apenas apenas um real só um real que você paga aqui olha aí só aquele dado aceita cartão olha os cartões que aceitam aí olha aí aceitamos cartão é isso aí gente valeu aí isso aqui foi um pouco de Júnior Mostra que a gente está mostrando aqui aqui na Costinha do Amor como mudou como ficou bom aqui o ambiente tá certo valeu um abraço tchau